O São Paulo, campeão mundial de clubes, desembarca amanhã cedo na capital paulista. E Raí, o herói do título, diz que ainda vive um sonho. O dia seguinte no campeão mundial teve momentos de paz e outros de demonstração de popularidade. O técnico Telê Santana procurou o silêncio de um templo budista para equilibrar as emoções de um domingo que começou em tensão e acabou em delírio. Mesmo no território de Buda, Telê logo foi descoberto por um grupo de fãs japoneses. Os jovens estudantes fizeram questão de demonstrar conhecimento das armas de Telê. O treinador ganhou elogios e Telê se comunicou. Já o craque Raí tentou decifrar Katakana, Kanji e Hiragana, a complicada escrita japonesa. Raí soube que o Japão o considera um dos maiores jogadores do mundo. O ônibus do São Paulo deixa o hotel onde ficou aqui em Tóquio em direção ao aeroporto da cidade. O São Paulo chega ao Brasil na manhã desta terça-feira. O Japão agora é parte da história do clube. A história do melhor momento do São Paulo. Boa noite, boa noite.